Você já se perguntou quais benefícios você terá se você se tornar uma autoridade? Eu já te adianto que essa dica de hoje pode mudar para a retorna da sua carreira. Então, vou mostrar para você por que é tão importante construir a sua autoridade. Então, resumidamente, você tem que mostrar que você sabe o que você está fazendo para o seu cliente. E, obviamente, ele vai passar a te respeitar bem mais em todos os sentidos. Para você entender um pouquinho melhor, eu vou te dar um exemplo. Quando você passa um orçamento para um cliente e ele acha que seu serviço está muito caro, o valor dele é maior do que ele imaginava. Aí, obviamente, ele vai pensar que, poxa, o valor está mais alto do que eu esperava, né? Mas eu confio no trabalho dele, eu vou confiar. Mas é claro que isso só vai acontecer se você tiver sua autoridade. Muitas vezes também o cliente acha que você não sabe o que está fazendo. Eles acham que sabe mais do que nós mesmos que já trabalhamos na área, por exemplo. Mas se você for parar para pensar, às vezes eles realmente até sabem. Já que eles estão trabalhando no mercado, tem mais tempo, tem a visão certa. Mas, obviamente, isso aqui é uma questão para um outro vídeo. E tem muitas pessoas, inclusive você que está me assistindo aí, que não sabe por onde começar a hora de transformar o seu nome em uma autoridade. E talvez você nem acredite que possa se tornar uma autoridade, porque provavelmente não consegue nem perceber um diferencial em você. Mas o que você não sabe é que pode ser muito mais rápido quando você conhece as estratégias e técnicas corretas para poder alcançar a sua autoridade. Então, se você ainda está com o pé atrás e ainda tem dúvidas se isso pode dar certo, eu vou te mostrar cinco benefícios que você terá se você for uma autoridade. Bom, primeiro é o respeito. As pessoas vão passar a te respeitar e tudo que você vai falar sobre o assunto do seu negócio ou ideia vai virar referência. Bom, o segundo é a admiração. As pessoas vão passar a te admirar não só você, mas também o que você faz. A terceira já é bem mais interessante, são as parcerias. As pessoas vão passar a te procurar bem mais para poder fazer parceria, trabalhos e até palestras. Você só precisa decidir quais parcerias vão ser mais estratégicas para você. E o quarto é o relacionamento. Será definitivamente mais fácil se relacionar com o seu público, afinal, agora você é o tubarão. E, obviamente, todo mundo quer conversar com quem é referência, não é mesmo? Consequentemente, você sendo referência, tendo mais contatos, mais pessoas passando a te procurar, pois você é um especialista em determinada função, obviamente, por você ser referência, você passa a custar mais caro. E, ao mesmo tempo, você é valorizado e requisitado por isso. Obviamente, o que não acontece se você não buscar o seu posicionamento. Então, depois de tudo isso, você ainda tem dúvidas sobre a importância da autoridade? Então, pense bem. Entre uma pessoa que você não conhece e outra que tem autoridade, quem você procuraria? É importante você ter uma autoridade construída, para você poder chegar gabaritando ali e mostrar que você realmente sabe o que está fazendo. Obviamente, você tendo sua autoridade, aquela opção sua de trabalho sempre vai ser a melhor. A autoridade de um profissional, até quando você vai mostrar suas ideias, faz com quem está ao redor parar para poder te escutar. A autoridade, além disso, vai acabar elevando o seu nível de confiabilidade. Logo, vai trazer números mais expressivos e maiores oportunidades de chegar ao seu sucesso. A outra dica é, se você quer mudar de emprego e começar a ganhar um salário mais alto, você tem que se tornar uma autoridade na sua área de atuação. Bom, todos nós temos um profundo ser de autoridade. Desde pequenos, ele já é ensinado a respeitar a autoridade. E não é à toa que, por toda a vida e a maioria de nós, vamos seguir enxergando figuras como professores, cientistas e policiais com grande respeito. Bom, se você é um chefe, ou pelo menos pretende ser, a sua autoridade deve começar pelo posicionamento da sua agência no mercado. Também é muito importante você ser sério. Tipo, não adianta você criar uma autoridade, se ao fazer uma venda ou algo assim, você atrasar a venda, ou mandar um e-mail dizendo que comenta um erro e não tem mais aquele produto na loja. Por isso é importante vocês entenderem que a autoridade é importante para que você conquiste bons resultados e, obviamente, ter uma ótima jornada. Bom, basicamente eu expliquei sobre os benefícios que você pode ter sendo uma autoridade, mas agora você deve estar se perguntando aí Ah, mas falar o que eu queria ser uma autoridade é fácil. Eu quero ver você me falar como eu vou me tornar uma autoridade. Bom, como o vídeo está ficando um pouquinho longo, eu vou fazer a parte 2 desse vídeo aqui, que é dando 5 passos para você construir a sua própria autoridade. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, comenta aí embaixo. Se você tem alguma opinião ou quer acrescentar em alguma coisa, comenta aqui embaixo que eu vou ficar muito satisfeito em responder vocês. E deixe seu like aí, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.